E sou Verona E sei que você gosta Se você tá aí solteira Eu também sou sozinho Que tal a gente sorrir E ficaram dois juntinhos Você me dando amor E eu fazendo carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinho E sou Verona Aceita minha proposta Sou aquele sem vergonha No jeito Que tal a gente sorrir E se você tá aí solteira E se você tá aí solteira E se você tá aí solteira Quero ter no tererê, vai cabeludo Manda um abraço especial, minha amiga minha, minha amiga Laura Valeu, Laurinha Que solteiro, aceita minha proposta Sou aquele seu vergonha do jeito que você gosta Se você tá aí solteira, também estou sozinho Que tal a gente se unir, brincar os dois juntinhos Você me dando amor ver Nem você fica solteira e nem eu fico sozinho Que solteiro, aceita minha proposta Sou aquele seu vergonha do jeito que você gosta Que solteiro, aceita minha proposta Vai! Vem dançar! Mas se deixar me vir carinho A beleza está sempre na fita Quando ela vira o sonhinho Quando a mulher tem a cara bonita Se deixar me vir carinho A beleza está sempre na fita Quando ela vira o sonhinho Toda mulher tem a cara bonita Se deixar me vir carinho Se deixar me vir carinho A beleza está sempre na fita A beleza está sempre na fita Quando ela vira o sonhinho Minha mulher tem a cara bonita Minha mulher tem a cara bonita Então é preciso ter corpo de mim Docinho da atriz Pela que for É necessário fazer direito E dar o show na hora do amor Existe um tipo em cada mulher André Ribeiro quer dar o seu show Essas que fazem subir nas paredes Pra dançar rei na hora do gol E ter som e vir carinho Ô, Julinha! Onde ela vira o sonhinho De nada! Olha ali! Aê! Vamos a avançar bonita Tá cansada? Tá? Segura, segura Se você olhar meus olhos Se você olhar meus olhos Vem dizer que me esquecer Que existe em sua vida Outro amor que melhor viu Eu não acredito Se alguém tocar seu clube Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero o carrinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Vou indo embora Um abraço Um abraço Tem alguém A me esperar O que eu não tenho Em casa Aí eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua E se você não tem pra dar Já sei que a culpa não é sua Mas por favor me diga Não estou te traindo Eu quero carinho e você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Tem alguém a me esperar Ao vivo Pra você Antônio O amor de primavera Não termina no verão E assim sim faz a festa Coração que sai vencido Quase sempre tem razão É a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia Uma luz da escuridão É que volta Onde tinha solidão Só vocês comigo Valeu Cris Oh, 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 oh Chum, chum Oh, 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 oh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Chum, uh, uh Só pra descansar, viu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, uh, oh, oh